A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Capoeira Angola é mãe de todas as lutas e todas as danças em cima desse mundo. Tudo que faz nesse mundo é da Capoeira Angola. Tudo que faz. Até o Cadombré, o Cadombré sai da Capoeira Angola. É de manhã, Dalina tá no chamar, Dalina deu uma cucum pra mais gente sai andando. E aí, Araruna, não deixa ninguém me pegar saracu. E aí, Araruna, não deixa ninguém me pegar saracu. Sou de Capoeira Angola e também regional. Meu mestre foi cobrinha verde, aluno de besouro mangangá. Eu pulo pra cima e pulo pra trás. Você já me bateu, mas hoje não bate mais. O que mais me fascina e me fascinou na Capoeira, e eu tenho levantado isso, que é um tipo de atividade que requer uma certa agressividade, que é intermediada e controlada pela música. Alguém já viu alguma coisa assim semelhante? Eu conheço uma na Turquia, que usa um conjunto de bué e tambores pra um jogo que se chama Guireche. Conheço a Ládia. A Ládia da Martinica. Da Martinica. E que tem essa relação também de música, de movimentos de capoeira, até o compasso do movimento. Você pensa que tá sambando ao mesmo tempo, você tá tentando, é quase um primo. Inclusive na Ládia, o repique do tambor, define um pouco a movimentação. O que faria quase que quando alguns mestres dão um certo repique no binimbal pro aluno ir lá fazer a mandinga. Então tem essa mesma relação, que tem a relação com o candomblé no rum, quando se faz a virada. Eu queria mostrar conhecimentos e acrescentar outros, por exemplo, como o maiolé, que é uma luta parecendo uma luta de pau em Guadalupe. O Benadinho em Guadalupe também, né? E o Sauê Vaian, que também são duas lutas que a gente viu agora em Guadalupe, onde tem um tambor. O tambor serve como elemento de... Como é que chama? Pra luta. Elemento suporte. É. A minha pergunta, por exemplo, é assim, o cara da laja, por exemplo, ele explicou pra gente que... Isso que você falou, né? Que você tem a laja, você tem um toque no couro, né? Esse cara toca aqui. E como o tambor de crioula, né? E você tem o repique que você dá no couro. Atrás. Atrás do tambor. E ele falava pra gente que esse jogo no couro, que isso é um código. Às vezes é um código, né? Que o próprio cara do tambor, às vezes ele escolhe o cara pra que ele quer passar mais energia. Ah. Então aí eu pergunto assim, essa coisa na capa, esse código do birimbau, qual é a definição que tem? Você joga, você quando joga, você joga atento a esse código do birimbau? Não, mas, 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 mas quem? Não, mas, 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 mas quem? O bum não é o rei da roda. O bum que tá por uma marcação pra entrar e sair do jogo. O comando da roda é o bum. Essa questão que você tá colocando do mestre passar a energia, olha, isso acontece não com tanta frequência, mas porque os outros elementos da capoeira, como o atabaque e o pandeiro, tomaram conta do ritmo. Então, e aí, antes, o birimbau é que comandou. Inclusive, alguns mestres falavam que o birimbau é que ensina. É, xingado. É, tem exemplos, né? O xingado. É, o birimbau que ensina o xingado. A capoeira é xingado. Você tem mestre de capoeira que disseram que aprenderam com o birimbau, né? A capoeira me ensinou a capoeira. É, a capoeira me ensinou a mamãe. Bum, 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 bum. É assim, como aí... Peraí, Ioiô. Fale devagar para o bom de casa. Quais são os nomes? Gurubum, burucum. Urucum, gurubum. Uunga. 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 Violinha cabe? Urucunga, urucunga. Olha, violinha é uma coisa bem aqui do Brasil, né? Sim, inclusive a gente tem essa questão de por que violinha, né? Eu acho que deve ser pelo som bem mais afinado, que vem de se dizer, porque quando a gente fala da viola de doze, né? Da viola de doze, exato. Olha, que inclusive era usada na capoeira durante certos períodos. O próprio mestre Valdemar, o próprio mestre Paxinha, outros grupos, eles utilizaram a viola de doze cordas junto com a orquestra da capoeira. Então pode existir a capoeira sem o birimbau? Antes, na África, o birimbau aparece não somente nesse formato que a gente conheceu hoje, mas ele é muito mais curvado, tocado na boca, com corda na boca, com madeira na boca, raspado, batendo no chão. A comida de peixe é minhoca, birimbau sem cabaça, não toca. A comida de peixe é minhoca, birimbau sem cabaça, não toca. A comida de peixe é minhoca, birimbau sem cabaça, não toca. A comida de peixe é minhoca, birimbau sem cabaça, não toca. O birimbau, embora pareça que sempre esteve com a capoeira, desde o início não. O birimbau é uma coisa que aparece mais recentemente na capoeira. E é interessante ver como o birimbau está ligado a essa coisa mais do ritual. A partir da entrada do birimbau, que é um instrumento utilizado na antiguidade para conversar com os mortos, então quando ele entra na capoeira, ele entra com esse sentido de ritual. Aí dá uma nova conformação para a capoeira quando entra o birimbau. Eu acredito que em um certo período alguns mestres fizeram um acordo não formal com relação aos instrumentos da capoeira, que seria três birimbau. Sendo que eu não conheço nenhuma fonte de que se todo mundo se sentou e reuniu e falou olha, a partir de hoje vamos fazer três birimbau e dois pandeiros, ou se de repente um foi observando e sentiu que três birimbau... Mas esse três não ressoa nos candomblé? É isso que é a minha questão, porque na verdade tem uma relação muito maior, não só com candomblé, com a própria tradição africana de que três é uma família. Essa coisa de se buscar uma ligação com a África, colocando os três birimbau, fazendo a ligação com os três tambores e tal, sabe que não tem a ver com uma reação desse movimento todo da capoeira angola, depois da criação da regional, de vincular um pouco com essa questão mais africana e buscar a partir dessa identificação com o birimbau? Porque antes, o que era a capoeira? Nas festas de rua de largo, no início do século, final do século 19, início do século 20, o pessoal se encontrava, fazia samba, capoeira, era tudo a mesma coisa, então eu não tinha uma definição. Se a gente se recorda algum samba importante, eu me recordo daquele que juntou da feira ou na rua Maria, onde estava o capoeira, capoeira mata um, capoeira mata um, capoeira mata um, Ixi, Maria, isso era bravo. Era bravo. Olha as famílias. Isso aí, ó. Prenderam meu irmão, foi na festa da Ribeira, ele matou um na rodada de capoeira. Você é cega. Mas a questão do carnaval, olha, no Rio de Janeiro, quando a gente vai olhar, assim, na década de 70, vários sambas falavam sobre essa temática de capoeira. Tem especificamente uma música de capoeira que fala de carnaval, tipo, eu vou pro carnaval brincar, eu vou comer um beijo, tem alguma composição nesse nível? Eu não conheço. Eu desconheço totalmente. É mesmo? É, eu conheço ao contrário. Mesmo o mestre de capoeira? Ao contrário. Como é o contrário? A música popular que vem pra roda de capoeira. Exato. É, que às vezes eu brigo até quando eu vejo os mestres cantando, eu digo, pô, mas essa é a música popular. Sim. Vamos cantar música de capoeira. As grandes músicas que hoje em dia alguns capoeiras afirmam assim, não, mas essa aqui é uma música tradicional da capoeira. E a gente vai ver que ele tirou sabe de onde? De onde? Da literatura de cordel. Sim, pode. Entendeu? Você tem música de pregões na capoeira. Agora, tem um detalhe, eu gostaria de pedir licença ao Bilimbau, pedir licença ao Bilimbau, pra então produzir um elemento que me parece que é um elemento que faz a conexão entre capoeira e a música popular e consequentemente carnaval. Nós estamos esquecendo do pandeiro. O atabaque ele vai marcando, o pandeiro ele pode variar. Agora não pode virar samba. Vire samba aí pra gente ver. Mas cabe na capoeira o samba de roda? Não, mas o samba de roda era uma coisa que já acontecia aí, naturalmente. Depois que acabou a roda de capoeira, naturalmente isso acontecia um samba de roda. Cada um no seu momento, cada um na sua hora. Capoeira é capoeira, samba de roda é samba de roda. Aplausos 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 Eu não vim aqui ensinar ninguém, quem quer aprender vai lá para a cadeia, eu não sou otário. Então é o seguinte, eu não tenho nada com quem cante, nem quem deixe de cantar, o meu problema, é minha responsabilidade com a capoeira bola, porque a capoeira bola não é qualquer coisa, e se alguém faz qualquer coisa aí não é problema meu, e eu não posso consertar o mundo. Capoeira é uma coisa sagrada, não é só o ato de se jogar de qualquer jeito, não, é por isso que tem o samba, o samba de roda, é um entretenimento que se faz fora da capoeira, é uma coisa espontânea. Muita coisa da capoeira se aproveita para o jogado do samba, há uma influência muito grande nos compositores de samba e de outros ritmos, eu estava falando Bater Power, tem uma música dele fora de capoeira. Música de Salvador, mas como no Rio de Janeiro, levaram música de capoeira para dentro do seu enredo. Tudo bem, então no carnaval você tem zumbu, 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 capoeira mata, iaia mandou, iaia por aí. Mas, você não vê dentro, é diferente, você não vê dentro da roda da capoeira, quer dizer, o cara cantar um samba, o compositor vai lá e tira um ponto da capoeira, coloca no samba dele, certo? Eu gosto de samba de roda de parte do alto, samba de terreiro, com muito orgulho do batideiro, faço samba como ninguém, entrei na roda de samba, dei uma rasteira, joguei capoeira, isso ele botou no samba do cara. Mas dentro da música da capoeira de tradicional, você não vê ninguém cantando samba para o cara jogar capoeira, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Música Tem um refrão de capoeira que o compositor aproveitou e enfeitou o samba dele. Tá entendendo como é que é? É mais ou menos por aí. Nós tivemos lá na escola de samba Filho do Tororó, temas falando sobre a cultura baiana, que vem pontos de capoeira, vem música de capoeira, não é esse? É o samba duro. Samba duro geralmente foi criado pela capoeira, que não existe samba duro. Samba duro é uma coisa da capoeira. Tem muito do batuque. O samba sai da capoeira. Samba de roda, samba no pé, samba de tambareira, sai da capoeira. Tem sambas duros que só no cantar já se diz o que tem que fazer. Do coqueiro eu tiro o conco, da banana eu tiro o cacho. A bananeira caiu, cai, cai, bananeira aí. Aí o pau come. Aí o pau come. A rapaziada vai sapatilando o pessoal daqui. É isso aí. A formação da escola de samba do rio, né? Os ranchos, né? Eles tiveram na base dessa forma. Precursores. O rancho, quer dizer, você tinha a porta estandarte, né? É. E como havia muita rixa entre esse pessoal, você desmoralizava aquele rancho, ou a escola, você lascando a bandeira. Então geralmente esse mestre sala que ia, né? Que acompanhava a porta a bandeira, esses caras eram os capoeiristas, né? Então aqueles menejos que eles fazem, né? Tudo aquilo era como se fosse passos da capoeira. Tivemos bons, exportamos inclusive, exportamos bons mestres salas. A responsabilidade maior dentro de uma escola de samba está nas mãos de quem carrega o pavilhão, a bandeira da escola. Então, esse mestre sala não pode ser um qualquer. Quem dança é a porta a bandeira, mas ele está protegendo o pavilhão e quem carrega o pavilhão. As evoluções, a ginga dele que ele faz em torno de chamar atenção e proteger aquela que carrega o pavilhão da escola. Então a responsabilidade era muito grande. Tinha que ser, normalmente, um cara que entendesse de capoeira. Angola, seja lá capoeira que fosse regional, mas um cara vivo, que soubesse parar na ponta do pé, sapatear, sem cair. Você imagina um pleno desfile de uma escola de samba, filho do Tororó, juventude do Garcia, diplomata de Amaralina. Ritmista do samba. Ritmista do samba, escola de samba do politema. Era as coisas mais antigas. O mestre sala cair ou deixar a porta a bandeira cair com o pavilhão. Eu acho que ele não chegava vivo, não saia do carnaval vivo. Então a responsabilidade era muito grande. Música Música Música